Olá, eu me chamo Miquel Singaposta Picanço e é um prazer poder participar do primeiro seminário para Fartes da UFAM e UEA, Mestrado Profissional em Artes. Bom, eu estou aqui para falar sobre o tema Conceitos de Ensino Coletivo de Instrumento Musical, resumo. Esse resumo expandido é construído como um recorte no interior de uma pesquisa em andamento para o curso de mestrado profissional em Artes, Profartes, UFAM e UEA. A temática se concentra no ensino e aprendizagem de música na educação básica, mais especificamente o ensino coletivo de instrumento musical em escola pública de tempo integral. Para tal empreendimento, há a necessidade inicial de buscar os fundamentos conceituais do que seja ensino coletivo de instrumento musical. Os objetivos desse texto são lancar conceitos de ensino coletivo de instrumento musical e observar mudanças, caso haja, nos conceitos e seu reflexo no ensino de música. A metodologia adotada foi pesquisa bibliográfica em mídias físicas e digitais, isto é, livros, anais, artigos acadêmicos, dissertações e teses. Como resultados preliminares dessa pesquisa, podemos falar o seguinte, sobre a prática do ensino coletivo no Brasil, é possível remontá-lo, de certo modo, até os jesuítas e seu processo de catequização dos povos nativos do Brasil. Também é amplamente aplicado nos cursos livres de música. Também há relatos consistentes de seu uso desde a segunda metade do século XX. Há um interesse crescente nos meios acadêmicos por discussões sobre o tema. E também há um evento nacional consolidado, dedicado às discussões e apresentações de trabalhos relacionados ao ensino coletivo. Acerca dos conceitos encontrados na literatura especializada brasileira, eu queria citar aqui três conceitos que eu destaco aqui dentro do texto, que são O ensino coletivo é uma importante ferramenta para o processo de democratização do ensino musical, contribuindo de forma bastante significativa nesse processo. Quem fala isso é o Clube Nel, e nós temos a referência ao final dessa apresentação. O ensino coletivo de instrumento musical é uma proposta não muito recente de ensino instrumental. E, finalmente, o ensino coletivo é uma proposta que tem como principal produto do aprendizado o desenvolvimento das atitudes dos alunos relacionadas tanto ao aspecto musical quanto ao social. Ainda sobre a presença de diferentes conceitos na literatura especializada brasileira, nota-se expressões como ensino em grupo, ensino coletivo ou ainda educação coletiva, que elas podem ser encontradas nos textos que nós revisamos para esse trabalho. Montandon reconhece que definições sobre o ensino coletivo são particulares e múltiplas, podendo se referir a diferentes objetivos, formatos, metodologias e população-alvo. Ela também diz que há uma abundância dos relatos, experiências em detrimento de discussões teóricas e que não encontrei discussões conceituais mais aprofundadas ou trabalhos que problematizem o tema ou nossas produções. O ensino coletivo é um campo de estudo e de prática metodológica ainda em expansão no Brasil, especialmente nas escolas públicas da educação básica. E aqui nós temos as referências que são citadas nesse vídeo, Eu encerro a minha participação aqui, agradecendo a cada um de vocês pela atenção e pela oportunidade de poder trazer essa exposição resumida sobre os conceitos de ensino coletivo de instrumento musical. Muito obrigado. Obrigado.